Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Mas eu não posso dar mancada e nem vou errar Eu tô curtindo o momento dessa relação Meu coração tá dividido e eu não sei amar Mas tô amando esse perigo, vida de ladrão Que eu vou passar lá na fiel, vou fazer um 10 com ela Que a mãe te tá me esperando, vai pro baile de favela Eu vou passar, vou fazer um 10 com ela Que a mãe te tá me esperando, vai pro baile de favela Vai pro baile de favela Aê, é o Natan, o bagulho vai ficar doido, porra Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Mas eu não posso dar mancada e nem vou errar Eu tô curtindo o momento dessa relação Meu coração tá dividido e eu não sei amar Mas tô amando esse perigo, vida de ladrão Que eu vou passar lá na fiel, vou fazer um 10 com ela Que a mãe te tá me esperando, vai pro baile de favela Eu vou passar, vou fazer um 10 com ela Que a mãe te tá me esperando, vai pro baile de favela Vai pro baile de favela Que a mãe te tá me esperando, vai pro baile de favela Que a mãe te tá me esperando, vai pro baile de favela